Vou fazer a pergunta aqui. Mulheres precisam aceitar tudo do marido por causa da submissão, por causa do ministério? Ela sendo uma pastora ou uma mulher de pastor, deve-se calar para tampar o escândalo? Então, como os pastores aqui sabem, acho que alguns que estão aí também, eu trabalho junto com o meu marido no ministério, que a gente fala sobre pornografia. Nós escutamos muitas pastoras, nos procuram pastores, e as pastoras, já ouvi muitos relatos, que meu marido é viciado na pornografia e eu acabo tendo que fazer com ele tudo aquilo que ele vê, então ele vem reproduzir comigo, só que no momento que eu chego na igreja, eu não consigo ter vida com Deus, porque eu vejo meu marido pregando e eu não posso declarar, eu não posso falar aquilo. Meu Deus. Então, assim, é algo que, eu não digo só no meio de pastores, mas liderança em geral e mulheres mesmo. A mulher, ela não tem que aceitar tudo, porque antes de você ter uma vida com Deus, do que você estar indo com a sua vida para o inferno junto com o seu marido. Então, dependendo da situação, a mulher, ela tem que se falar. Sábado mesmo, eu escutei uma mocinha me dizendo assim, o meu marido me bate e eu não consigo levar Jesus para dentro de casa, porque ele serve a Umbanda. Aí eu falei, não, você pode levar Jesus para dentro de sua casa, se você quer caminhar com Jesus, porque quando Jesus chegar, as trevas têm que retroceder. Então, Jesus entra, as trevas vão embora. Então, assim, você se posiciona. Mas, eu falei assim, agora, quanto a você apanhar, você tem que fazer um boletim de ocorrência. E diferente se é cristão ou não cristã, tem que se fazer. Então, assim, por que que é esse aconselhamento? Porque, como nós trabalhamos com mulher, eu trabalho na parte das mulheres, o meu marido, Dani, trabalha na parte com os homens, o que a gente vê é terrível. Sabe, mulheres dizendo, o meu marido, ele vê pornografia viciado e eu não posso declarar isso diante da igreja, porque a palavra diz o quê? Se eu sei do erro do meu irmão, eu tenho que chamar ele. Eu tenho que confrontar. Eu tenho que julgar, não julgamento que vai para o inferno, mas eu tenho que fazer com que ele examine. Lá em 1 Coríntios 5 diz isso. E a própria palavra diz o seguinte, se você vê teu irmão pecando, vai até ele e comunica a ele o pecado que ele está pecando. Se ele permanecer nesse pecado, você chama mais uma pessoa e vá conversar com ele. Se ele continuar, você vai chamar mais uma pessoa e vai comunicar a ele. E se mesmo assim ele permanecer, isso não é... Hoje a gente tem uma palavra que diz assim, não, mas a ética e tudo mais. A palavra diz, você chamou três e ele permaneceu, leva à igreja. Exatamente. E eu acredito que, por exemplo, nesse caso de liderança e pastoral, existe um outro conselho. Então você vai colocar, entende? Então assim, a mulher, ela não tem que aceitar tudo por ser submissa. Porque antes é uma mulher, ela cuidar da salvação dela, porque a salvação é individual. Então a mulher, ela ter vida com Deus, ela ter um relacionamento com o Senhor, ela vai buscar de Deus e vai colocar Deus à frente disso, pra que ela possa tomar uma decisão. Porque se o marido dela é o pastor principal da igreja e ele não tá conseguindo, ele não quer largar o vício e não respeita ela como esposa, porque isso também é um desrespeito com ela. Então o que ela faz? Ela vai no conselho pastoral, não fez nada, vai à igreja. Porque antes dela cuidar da vida dela com Deus, do que ela ir pro inferno junto com o marido dela. Sabe? Então assim, é algo que a gente precisa... A mulher, ela sendo sábia, nesse momento, o que ela vai fazer? Bom, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me posicionar pelo meu marido. Se ele quiser ajuda, eu vou ajudar. Se ele não...